Oi turma, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Foi legal! E o da Primaílha também foi super legal. Hoje começa mais uma semana e o primeiro dia da nossa semana é esse aqui, ó. O dia 30 do mês de novembro de 2020. Amanhã começa o último mês de 2020. Amanhã a gente vai descobrir o nome. Ó, hoje a gente vai fazer uma atividade na nossa apostila. Lá na página 63 está escrito assim que no dia 8 de dezembro é comemorado o dia da família. Então, agora eu quero que vocês me contem. Quem são a família de vocês? Me fala. Hum, olha! Que legal! Na família tem papai, tem mamãe, tem filhinho, tem filhinha, tem irmão, tem irmã, tem vovó, vovô, titio, titia, primo, prima. Ah, um montão de parente, não é mesmo? Então, aqui nessa atividade, vocês vão desenhar a família de vocês. Então, se quiser desenhar o papai, a mamãe, o filhinho e se tiver irmão, pode. Pode. Ai, Promaíra, eu queria desenhar a vovó e o vovô também. Pode. Ai, Promaíra, queria desenhar meus primos, meus tios. Pode desenhar a família de vocês. Quem vocês quiserem colocar. Combinado? A família da Promaíra é a Promaíra, o papai da Vitória, que é o Lucas e a Vitória. E aí, tem o vovô da Vitória, a vovó, a Promaíra, tem vovó e vovô também, que são a Bisa e o Biso da Vitória. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, tá bom? Vamos desenhando que eu vou mostrando. Eu primeiro vou fazer um sol, porque eu vou desenhar a gente como se a gente estivesse na fora da nossa casa. Então, eu fiz o sol. Olha aqui o meu sol, ó. Agora, eu vou desenhar a nossa casa. Vocês vão fazer do jeitinho que vocês quiserem aí, combinado? Estou desenhando a casa agora. Porta, a janela. Olha só a casa. Eu vou desenhar agora, primeiro, a Vitória, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui a Vitória. Tá quase pronta. Já vou mostrar a Vitória para vocês. Tcharam! A Vitória! Agora, eu vou desenhar a Promaíra. Vou mostrar o meu desenho A promaíra E agora eu vou desenhar o papai da Vitória E o papai da Vitória, olha só Só faltou uma nuvem aqui no meu desenho Prontinho, fiz o desenho da minha família Que legal Agora a gente vai descobrir como chama a história da semana É essa A Semana dos Monstros Quem escreveu foi o Jean Claude E é da editora Positivo Da coleção Mais Cores Segunda-feira Pituque Pituque é um monstro com tudo em cima Ele arrasa na hora de assustar Olha só o Pituque Quando chega em casa Depois de um dia de trabalho difícil Tudo que ele mais quer é relaxar Amanhã a gente vai descobrir o próximo monstro Um beijo turma Tchau 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 Tchau